Mesmo quando o sol melancolia E chora sem saber bem por que foi Sem ti há uma força em nós, meu grande amigo Mais forte que ficar sozinho Num velho mundo gasto e sem calor Estás farto de uma vida que não tem valor E de certa nostalgia que não te deixa em paz Quando for tocar o dedo na ferida A força que ela tem, o preço de uma vida De nada valerá viver Se a gente não sonhar, a vida é só pagar pra ver Hoje quando o ódio move o mundo E o silêncio toca ao fundo Com um rumor que não suportas mais E te dói pensar que o mundo é terra de ninguém Mesmo quando a esperança por si só não bastar mais Só nos valerá, sim, nessa morte em vida O amor, o amor pagar o preço de uma vida Se não se sonhar, se não se sonhar mais De que nos valerá Mesmo a quem por mal ofende O que nos vende sem pagar Quando divisar a terra prometida A reconhecerás o preço de uma vida Aquele que pagar pra ver Nunca mais vai se afastar Nunca mais vai se perder Nos barracos, nas favelas Dessa nossa hipocrisia É um anjo que te guarda E que reconhecerá Como a força mais ousada que há em nós Que sonha e não se renderá Com sorte, nesse sentido O amor irá pagar O preço de uma vida Se não se sonha mais De que nos valerá O que luta a cada dia Por serem mais o que não morrerá Com o tempo de divisar A terra prometida Reconhecerás O preço de uma vida Aquele que pagar Pra ver Nunca mais vai se afastar Nunca mais vai se perder Nunca mais vai se perder Mesmo quando o sol melancolia Viver só traz desarmonia Sem um amor pra suportar viver Mesmo quando a casa é oposto ao que é bem viver E chora sem saber bem por que foi Sente